Hoje, estão fazendo a massa aí, hoje é 4x1, o pedrinho está chapando a massa aí, a meta hoje é embolsar isso aí toda, a cerveja está tudo embolsado, só aqui também, e aqui as pedrinhas lá, vamos botar no chão, o embolso está sendo aí, carrinho de massa, quem é pedrinho sabe, como é que gasta a massa embolsar, tem que estar bem alinhadinho, você que é pedrinho aí tem que estar no alinhamento, olha o Bruno aí, esquece de deixar seu like não galera, ajuda aí no canal para fortalecer, uma massinha boa, você que embolsa, faz uma massa bem liguente para ficar boa, valeu galera. E aí